Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje em mais um dia aqui no CSGO.net, mas hoje não é um vídeo sobre CSGO.net. Estou com um inscrito aí, o Aleph. Dá um e aí, Aleph. E aí, molecada, beleza? Pessoal, o Aleph é um inscrito bem antigo aí. Acho que você é da época da Steamcraft, né, Aleph? Não lembro, cara. Ah, faz tempo aí. Mas muito tempo aí. O Aleph ficou sumido um tempo aí, trabalhando e tal. E, manos, o Aleph apareceu hoje aí, cara, com uma notícia ótima pra ele. E, cara, também eu gostei bastante, cara. Fiquei bem feliz. Eu tô ligado que ele é sempre um cara que queria todo junto, tava bastante skin ali. E, manos, sem muita enrolação, o cara drogou uma luva de 38 mil reais ali na Valve, cara. Velho, sim, 38 mil reais. Além de ser uma luva super rara, que é aquela Leopardo das Neves, aquela branca ali, que tem pouquíssimas dropadas no jogo. O cara ainda drogou pouco usada com float ótimo. Então, manos, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ajudar ele. Ele quer vender essa luva aí. Ele quer vender ela pra ele conseguir tá investindo aí pra comprando uma... ajudando a mãe dele a comprar uma casa, né, Aleph? É, ela quer comprar uma casinha que ele já tá vivendo de aluguel, então tá fácil, né? É. Vamos mostrar aqui, mano. Tô ligado com o que é, Aleph. Vamos ver o vídeo aqui do Aleph aqui. Vamos perder... Aí, ó. Vamos perder 14 reais. Mal ele sabia que ele ia ganhar 35 mil. Vamos ver... E aí, eu peguei o M4. Aí, você ficou triste que não veio a M4, Aleph? Não, eu vou fazer a... O que viesse tava bom já, né, velho? Só a hora que eu peguei e gravei, mano. Só não viesse que ia dar nada. Ah, eu já desisti, cara. Depois que eu ganhei a fade, eu não ganhei mais nada na Valve, não. Já não ganhava. Aí, veio a fade. E só a cocô passando, né, velho? Fui dar o final, caralho. 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 Aí, ele colocou o preço aqui de 10 mil. Ele não tinha visto ainda esse preço dessa luva. Quando você viu 10 mil, você já ficou feliz, né? Nossa, mano. E quando você viu 30 mil? Rapaz. Só pulei isso aí em casa, hein. Barieira. E, pessoal, ele precisa vender essa luva. Ela libera que dia, Aleph? Vai liberar terça-feira. Terça-feira. O que ele tá pedindo, guys? Então, essa luva, ela vale 29 ali, 30 mil. É porque esse daqui do CS Money tá sem os 5%, né, Aleph? Sem os 2% ali, não sei. Pessoal, uma pequena correção. Eu achei ali, quando eu olhei, eu achei que a luva, ela valia 20... Eu tô editando aqui. Eu achei que ela valia 28 mais 7 mil. Que dava 35. Então, não. Ela vale 20 mil mais 7 mil de float. Fora os... Mais 8 mil de float. Fora ali os 2%, 3% do CS Money. Que vai dar um pouquinho, acho que uns 31 mil, 30 mil chega ali. Se eu não me engano. Acho que vai chegar nisso daí, cara. É... Por causa que sempre aumentam uma quantidade boa ali quando você coloca o nick. Mas, como tá dando ban colocar nick de site na Steam, então ele nem arriscou, entendeu? Então, cara, vamos dizer que o valor da faca em si é 30 mil, beleza? Então, guys, é isso, velho. Porque você tá sem o nick, né? Então, ela vale uns 30 mil ali no CS Money. Um pouquinho mais fora o float, que tá bem alto. E ele tá pedindo ali, cara. É 30% off, né? É, 25 a 30, né, mano? Quantos? Um valor. Um valor que você tá pedindo nela. Ah, 21, 20 mil, leva ela, tá ligado? Aí, 21, leva ela, pessoal. Lembrando, isso daí ele tá cobrando em cima da louva. Ele tá deixando o float de lado, que eu acho que é besteira. Se eu fosse ele, eu tentava entrar em contato com o colecionador aí. Pra tentar vender um pouco mais carinho ainda. Porque essa... Vale um pouco mais. É 35 mil, cara. Contando com o float ali, entendeu? Então, se você é colecionador e tá assistindo esse vídeo aqui. E tem interesse em comprar uma louva dessa aqui pra você que é rara. E quer ajudar o Aleph, mano. Vou deixar aqui, ó, o Discord dele aqui no comentário fixado. E o WhatsApp dele, beleza? Na verdade, eu acho que eu não posso deixar só o WhatsApp. Eu vou deixar só o Discord. Eu não posso divulgar número, beleza? Então, vou deixar o Discord dele ali no coisa fixada. Ou você entra no meu Discord e entra em contato comigo. Que eu te passo com o WhatsApp do Aleph, beleza? E... Aleph, vê bem aí, cara. Vende essa belezura aí. Mas vende com cautela, beleza? E... É, mano. E, mano. O Aleph é um cara super confiável. Conheço ele há muito tempo também, cara. O cara é um... Ardo usador do código amigo aí por muito tempo. Já ganhou muito brinde. Sempre certinho, tá ligado? E... Pode falar, Aleph. Não, isso aí eu falo assim que, tipo assim... Já apareceu uns par de dinheiro pra querer pegar ela, entendeu? Sim. Então, eu tô... Tô estudando proposta dos caras. Mas como a maioria é logista, o preço cai muito, entendeu? E pra mim fica difícil, velho. É, logista é complicado, porque os caras... Eles querem ganhar, mas às vezes eles querem ganhar muito. O cara oferece, tipo, 18 mil, 15 mil, tá ligado? E, às vezes, tipo assim, na cabeça deles... 10% a menos é pouco. Mas 10% é o quê? 10% de 30 mil é 3 mil, cara. 3 mil é 3 meses de salário, mano. Tá maluco. E, mano, o preço dela atualmente aqui no Money, beleza? Lembrando, sim, os 2% do link lá. Então, ela chega nos 30 mil ali. E... Fora outros sites aí, Buff. Outros sites da vida, ela deve ser um precinho bem massa também, cara. Lá no Buff, parece que eu tinha lá que era por 33 mil RMB. Sei lá, eu não conhecia. Então. Eu não sei como funciona esse valor do Buff. Mas eu sei que ela é bem carinha, essa Lumi. Então, mano, se quem estiver interessado em contrato aí com a Lef, vou deixar o Discord dele aí na descrição aí. E, mano, parabéns pro Lef aí, cara. Conseguiu um negócio insano, mano. Não é todo dia que você ganha 30 mil reais gastando 15, né, velho? Foi quase uma loteria. Eu tava jogando em GC com uma brisa caixa. Tava jogando em GC e tinha pegado os bolutos, né? Eu falei, nossa. Aí já tiltei, já falei, ah, não, vou abrir essa caixa que tem aqui. Aí tinha umas esquinas em baratinho, porque eu vendi, né? Não, e eu vi que você ficou sem nada no inventário. Você só tem essa luva. É, só a luva. E aí segurei a caixa, porque eu tinha dropado essa caixa. Eu ia vender. Ela falou, não vou vender não, vou deixar aqui. Foi na caixa nova? Foi na caixa nova. Foi na caixa nova. Então, pessoal, insano, quem quiser ir ajudar o Aleph aí, que tiver contato aí, mano. Até se você tiver contato aí, se você for youtuber, se você tem interesse, tiver contato aí dos colecionadores da vida aí, que tem interesse em skin height, principalmente pelo Vult, cara. Ajuda ele. Cara, se eu tivesse contato de alguns youtubers grandes, eu chegaria e conversaria, mas eu não tenho contato de ninguém. Então, se você tiver, ou se você for logista aí, tiver interesse nessa luva aí pra coleção, dá uma oferecida aí. Porque, mano, o cara tá vendendo por um motivo bom, o cara tá vendendo pra ajudar a mãe dele a comprar uma casa. Então, tipo assim, não vem meter a faca no mano, porque, tá ligado, quem ajuda o próximo sempre se dá bem, tá ligado? Então é isso, mano. Basicamente isso, né, Aleph? Vou deixar seu contato ali pro pessoal. Fica de olho, Aleph, é aquilo. Já deixando claro, pessoal, pra quem vende skins, beleza? Você nunca envia skins primeiro, beleza? A não ser que você tá vendendo pra uma loja super, super, vamos dizer, uma loja super confiável, ou alguém super confiável, um cachorro 337 da vida. Tá ligado? Que é um cara super confiável, um Felipe, era uns caras, assim, gigantes, assim, até youtuber, coisas. Se for um cara confiável, beleza, você vai ter ali, você faz tudo gravado certinho. Agora, se for com um cara, vamos dizer, o cara aleatório vem ali e oferece seu alho, que eu vou te dar 35 mil, você envia ela primeiro. Não, você nunca faz isso, cara. Não existe, tá, pessoal? Não existe. Eu tô vendo muito inscrito ser escamado aí, e até é bom pra esse vídeo que eu tô vendo muito inscrito ser escamado esse mês, cara. O mês que passou, recebi mensagem de 15 inscritos, que junto devem ter perdido ali uns 40 mil reais, sem brincadeira, mano. Teve um cara que perdeu uma butterfly, aquela, como que é o nome da butterfly vermelha? Butterfly rubi. Ele foi escamado. E ele foi vender pra um cara, tipo assim, o cara ofereceu 5 mil a mais do que ela valia, ele enviou a primeira faca, mano. Então, tipo, é besteira, tá ligado? Então, mano, tomem cuidado aí, atenção, quando for vender skins, beleza? A loja paga menos? Paga, mas é um pouco mais segura. Mas se você também pode procurar ali e vender, se nunca envia no primeiro skin, beleza? E, claro, não cai também nos comprovantes fake aí, espero o dinheiro cair. Então é isso, manos. Basicamente isso. A Lef, espero que tenha te ajudado o vídeo aí, mano. E só esperar agora, se alguém tiver interesse, entrar em contato com a Lef aí, manos. Insano, né, manos? Imagina, cara, você acordar um dia pro outro, você ganhar aí 30 mil reais, cara. Um dia pro outro. É insano. Mas é isso, então, manos, valeu. Quem gostou, deixa o like aí pra ajudar, se inscreve, passa esse vídeo pro amigo se puder aí, pra ajudar se o seu amigo for colecionador ou tiver interesse em Skins High Tear. E, manos, lembrando vocês, tô comprando agora, nesse momento, vou lá sair daqui, vou lá gravar no Insano, vou tirar skins, vou gravar no CSGO.net, vou tirar 500 dólares de cada um lá agora, pra comprar mil dólares de brinde hoje, já pra vocês, pra lançar os novos brindes, beleza? Então fica de olho no canal aí, manos, é isso. Dá um tchau aí, Lef. Valeu, mano, valeu, obrigado. E aí, se você tem algum recado aí pro pessoal, Lef? Mano, se você tiver algum recado baratinho, se você tiver vontade de abrir caixa, abre, cara. Só pode ter medo de perder. É, é isso. Mas é aquilo, não abre muita caixa na Valve, porque, mano, isso que aconteceu com a Lef, Guys, eu já dropei algo feito na Valve, 10 mil. Falei, porra, tô rico, vou dropar mais. Eu gastei mil reais, perdi tudo, mano. Cara, quer abrir caixa com segurança? Uma vez na vida, uma vez na morte. Quer abrir caixa com segurança? Vai no CSGO.net. Abre lá. Quer arriscar? Aí você quer arriscar, tipo assim, uma vez ou outra, abre uma na Valve ali, cara. Vai que acontece, eu já ganhei várias facas na Valve, mas, tipo assim, no total eu tô no prejuízo ainda, cara. Tá ligado? O Alef, eu tenho certeza que ele tava no prejuízo até eu dropar essa luva. Tá. Eu tenho certeza. E agora, depois que ele dropou essa luva aí, filho, se é assim. Eu te diria que eu já ripei, rapaz. Não, e é certeza uma coisa, depois que você ganhou essa luva aí, cara, eu tenho certeza, agora você esquece de abrir caixa na Valve, por mais da sua vida. Ah, agora vai demorar, hein. Então é isso, Guys, valeu. Obrigadão pela ajuda. É nóis, é nóis. Valeu, Guys. Obrigado, guys.